E aí pessoal, todo mundo bem-vindo ao canal Hobbit Vental, começando mais um vídeo aqui, e nesse vídeo aqui eu vou dar sequência aqui na algumas explicações que eu tava fazendo aqui com relação aos dois vídeos, e nesse vídeo eu vou falar especificamente do espadinha né, é uma das espadinhas que eu tô criando aqui, e algumas misturas aí que eu tô procurando fazer, alguns cruzamentos aí com outras variedades, e alguma coisa que eu já consegui aqui reproduzir, certo? Vou mostrar pra vocês aqui, explicar o passo a passo do que eu tô fazendo aqui certinho, direitinho aqui. Então, sem demora, bora pro vídeo! E aí 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 Eu tenho esse pote aqui E aí E aí E aí E aí E aí Eu acredito E aí 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 Do formato ali, do desenho do corpo, tudo certinho, né? Bom, gente, continuando aqui, tem um outro tanque ali, que eu tenho de espada dominó. Também tem duas fêmeas ali, que estão prestes a dar cria, estou aguardando. Como vocês perceberam, que tanto ali nos grupos e nos espadinhas, eu estou fazendo sistema de criação no próprio tanque das matrizes, tá? Não estou retirando as fêmeas dos tanques. E eu percebi que, apesar do risco do ataque ali, você mantendo aí uma vegetação, umas plantas aqui aquáticas, ajuda a proteger os alegrinos aqui. Já tirei alguns filhotes ali que nasceram de espadinha dominó, também. Não foram tantos assim, mas tirei alguns. O tanque dos espadinhas aí, vou deixar o vídeo para que vocês possam ganhar também. Tem ali algumas plantas. Ainda não coloquei a elode aqui. Essa elode, eu tenho apenas dois tanques, mas estou procurando aí manter ela aqui, para que ela cresça, aumente aqui. E futuramente eu consiga colocar em todos os tanques, aplicar esse tipo de planta aqui. Que é uma planta que eu percebi que ajuda bastante aí os alegrinos na hora aí da proteção aí, de se esconder os maiores. Tem também o tanque ali de corrapo, do qual eu já tive também a reflexão. Também foram poucos, as matrizes aqui que eu tenho, a grande maioria são matrizes novas, mas que são recentes, então estou começando a reprodução agora. A quantidade ainda é pouca de alegrino que nasce. E também tem o tanque ali de espada alíria, que eu estou mantendo. Aqui, vou deixar o vídeo aí para que vocês possam ver também. É, com os peixes ali, desencontrando tudo certinho. E mais um tanque ali de espada, que é uma variedade que nasceu aqui. E ele se aproxima um pouco da espada-sangue, só com um detalhe que ele possui, acho que duas a três manchas em corpo. Eu achei bem interessante, saíram aí duas a três fêmeas, dois machos, eu coloquei em um outro tanque, para tentar ver se eu consigo tirar essa mesma variedade com esse sistema aí de cor, que eu achei bem interessante. São manchas até maiores, né, que é a da Luminor. Então, eu acredito que é uma opção aí interessante para tentar tirar essa reprodução aqui. E agora, explicar um pouquinho para vocês sobre algumas misturas que eu estou tentando fazer aqui. Bom, gente, de volta aqui. Esse aqui é o tanque que eu falei para vocês, né, um dos espadinhos ali, que eu estou tentando puxar aí essa variação. Claro que eu coloquei uma fêmea aqui de Luminor para tentar puxar essa variação aí, de coloração também. Mas uma das opções aqui, falando com relação à mistura, né, de variedades, é qual eu estou procurando fazer. Eu vou deixar alguns vídeos aí mostrando para vocês. Com relação aos peixes aqui, nesse tanque aqui, eu deixei uma fêmea aqui de platinho azul. Para quê? Porque, assim, o platinho e a espadinha, eles são bem próximos, tá? Com relação aí à variação aí, à espécie de peixe, às variedades. A diferença realmente é o corpo do espadinho, que é um pouquinho maior e é o fator da espada mesmo. Então, tem casos aí de cruzamento que o pessoal faz entre essas variedades para tirar aí coloração diferente, tirar o formato de corpo. Então, aqui eu estou mantendo um platinho azul, para tentar fazer o cruzamento aí. Já tive aqui uma espadinha com a coloração mais azulada, tá? Há muito tempo que eu vou macho, eu tentei fazer a reprodução, infelizmente não consegui dar sequência, tá? Mas, vou tentar aí mais uma vez, ver se eu consigo tirar aqui essa reprodução e vamos ver o que sai aí para frente, né? Fora esse daqui, eu tenho o tanque aqui também de platiz, não vou me aprofundar muito na relação aos platiz ali. Mas, tem um tanque ali de platiz, tem duas fêmeas de espada-sangue e duas fêmeas de espada-dominó. Para tentar fazer o quê? Tentar puxar uma coloração diferenciada aí para o espada, tá? Inicialmente ali, então eu coloquei as fêmeas de espada ali. É claro que também tentando puxar para o platinho, mas como eu falei, o platinho eu vou deixar para o próximo vídeo explicar direitinho para vocês. Então, de início é puxar algumas colorações do cheiro ali para o espadinho, né? Que são colorações que eu andei pesquisando na internet, vi algumas aí, achei bem interessante. E eu quero trazer aí para essa variedade. Outro tanque também no qual eu estou trabalhando ali a seleção é o tanque dos liras. É um tanque ali de espada-lira, que a maioria ali é vermelho e laranja. E eu acabei colocando duas fêmeas ali de espada-dominó. Porque além da coloração ali também que eu quero puxar para essa variedade de peixes, tem o fator também das nadadeiras ali do lira, que é uma variedade que eu quero puxar para as outras também. Então, minha ideia cultura é ter ali tanto o coi, o corraco e o dominó, todos aí com a cauda-lira. Para quem não sabe, eu vou deixar alguns vídeos mostrando aí a cauda-lira dos espadinhos. Então, é uma variedade de cauda aí também que eu estou fazendo ali, mantendo algumas fêmeas, para tentar trazer também essa variação aí. E futuramente também quero colocar fêmeas das outras variedades, tanto a de coi quanto a corraco, para tentar puxar aí essa variação aí de cauda. E se tudo correr aí, vocês vão acompanhar no vídeo aí, vão ver toda essa seleção aí que está sendo feita aí com os espadinhos. Bom, gente, isso aí foi o vídeo de hoje, com uma explicação aí sobre os espadinhos que eu tenho aqui, algumas das variações que eu estou procurando fazer, alguns cruzamentos aí, para que vocês possam entender o que eu estou fazendo aqui. Lembrando que isso aí são vídeos que eu acabei coletando ali, algumas pesquisas na internet, e eu estou procurando aplicar aqui, de forma que eu consiga cores e peixes aí, com variações aí de cor, de formato, e posso mostrar para vocês também as possibilidades aí, que são bastantes, né? Se você acompanhar a gente até aqui, não se esquece de descer aqui, já se inscreve, se não for inscrito, ativa o sininho para receber as notificações aí, de todo o vídeo novo que a gente produzir aqui, e já deixa aquele like que ajuda bastante aí a gente. Segue também as nossas redes sociais, procurando postar alguns vídeos ali, sobre os peixes aqui, alguns vídeos curtos, só para mostrar a mesa, para que vocês possam conhecer cada variedade. Um forte abraço para todo mundo, e até a próxima!